Ficou século! Era o primeiro capítulo, velho. Eu só vou tomar banho porque eu não gosto de dormir suada. Senão... Eu perdi minha higiene um pouquinho aqui. Só tomo um banho por dia. Tá bom demais. Você sai já apertada. Ai, meu cabelo. Sim. Quer ajuda agora? É, eu quero amarrar aqui o biquinho de baixo. Tá largo, senão eu vou acabar lá. Amarrar o quê? Esse aqui? É, dá mais um nozinho. Ah, já tá. Amarra mais, tadinho, porque senão eu vou acabar... Poxa, não tá meio frouxo. Pode apertar. Vou lavar lá, vai cair tudo. Pois é, lacinha, mas dá um nó, né? Por cima, bonitinho esse negócio. Quer que eu dê um nó ou não? Não, dá outro laço por cima. Um nó no laço? Não, dá outro laço por cima, normal. Já deu um laço, certo? Dá outro laço por cima. Aqui ou com esse mesmo? É, por esse aqui, os dois juntos. Vixe, Maria, assim eu nem sei fazer. O que é que eu... Ah, você faz do outro lado. Faz aqui do outro lado. Tá bíblada. Pronto, já dei. Segura, minha filha, senão você vai ficar pelada na Rede Globo. Aí depois você não consegue fazer o paparazzo, paparazzo, sei lá o quê. Pronto. E a luz aqui apaga como? Se eles que mandam isso, se... Não é para dar outro laço? É, mas você consegue? Consiga. Foi? Assim, ficou meio esquisito. Mas tudo bem. Deixa eu ver se já está apagando a luz. Você ainda vai botar o sutiã de cima? Vou botar o sutiã. Está apagando não, minha filha. O que é isso? Quando dá uma determinada hora, apaga. Mas essa determinada hora é a hora que eles querem. Ah, esqueci o microfone. Você bota por cima, que aí depois de vestido do biquíni, você tira o outro. Até eu faço isso às vezes. Tu sabe que o microfone está arreado. Quero ser. Deixa eu ver se eu vou botar aqui. Só embaixo. A senhora vai ficar por baixo? Você pode botar por cima? Não, tudo faz. Pode ser, se você conseguir por baixo. Eu boto por cima mesmo. Depois eu tiro. Sabe quando a gente tirou? Se eu tinha com roupa, nunca tirou? Mesmo estando de roupa. Poxa, eu não posso fazer nem uma perguntinha tua. Não posso nem perguntar se ela está arretada. Não posso, eu sei, não posso. Está certo. Ou estava nessa roupa na espécie? É. Tu sabe que o microfone está arrastando? Eu sei. Não pode? Não, não pode, pode. Mas vai que você tropeça nele. E cai. Não esquece de ter muito tempo. É não esquece de ter muito tempo. Espera aí, mentira. Sério? É que? Foi. Está vendo? Mas espera aí. Segura aí na frente. Que negócio grande, né? É. Quer que dê outro laço? Ou não? Não, está bom. Porque senão depois você não consegue tirar. Não. O microfone não pode tirar, né? E agora a toalha que eu não sei. Hum, tá. Não me dá, não vale. Lascou-se. Rapaz, a toalha veio uma para cada um. Roupão serve. Porque na dispensa tem roupão. Não, não. Você consegue mexer com roupão. É do lado do banheiro, tu sabe, né? Agora você não pode falar sem microfone, não. Daqui a pouco vai aparecer aqui. Atenção. Andressa. Não pode dar uma palavra sem microfone. Pode deixar aqui, né? O microfone? É, tomar banho. É, como no caminho, às vezes a gente encontra gente e aí falam com a gente. Aí eu já desenvolvi o hábito de levar comigo. Aí bota embaixo da bancada lá que tem da pia e pega na saída, sabe? Porque senão você vai encontrar gente no caminho e vai ficar passando a ridícula dizendo que não pode falar. Ó, tem roupão, tu abre a dispensa. Sabonete líquido, pega lá, né? Sabonete líquido tem lá dentro do boxe e roupão você entra na dispensa, olha para a direita assim, você vai ver. Tchau, tchau.